Olá, galera do YouTube! Como vocês podem ver, estamos todos aqui reunidos para finalmente fazer o vídeo do tour pela casa. Bom, a nossa obra terminou ontem, foi o banheiro, tipo assim, a parte de pedreiro, graças a Deus terminou. E a gente até tentou ver se conseguiu gravar ontem mesmo. Trabalhamos até um pouco mais tarde, ficamos até quase duas horas da manhã acordados e não conseguimos dar conta de limpar. Acordamos hoje um pouco tarde também, já era um meio-dia mais ou menos. Passamos a tarde toda para limpar, só vamos poder gravar agora à noite. Agora já deve estar dando umas 10h30 mais ou menos, mas vamos lá. Bom, galera, vou apresentar a casa para vocês. Vocês só não podem se apegar muito ao detalhe da pintura, porque a pintura a gente não pagou, nós mesmos fizemos. Essa aqui é a nossa porta de entrada. Essa sala aqui, ela ficou um pouco, como dizer, sem uso aqui, né? A gente acabou de tirar uma televisão que estava aqui, que nós colocamos para poder assistir os jogos na Copa, que é o único ponto que tem antena aqui em casa. Aí tiramos os botões lá no quadro. Mas a gente vai estar fazendo uma modificação aqui nessa sala para estar gravando os vídeos aqui. As coisas pequenas que foram fazer em balcão, essa coisa toda, vamos estar fazendo aqui ao invés de fazer lá na varada. Bom, já aqui na sala, vocês podem ver um dos nossos projetos, é o Puff. O Puff com encosto, né? Tem esse radinho aqui também que eu não mostrei, mas foi o que fiz também na oficina. Tem esse quadrozinho que era maior, a gente acabou reduzindo depois. A mão! Com a mão da minha filha, né? Como vocês podem ver ela falando. A mão tem a ideia de a segurada aqui. É a minha! Bom, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a cozinha. É a minha! Acompanhe aqui. Bom, está aqui a nossa cozinha. Bom, galera, no nosso projeto da reforma, o que houve? A gente trabalhou... Isso que é? A gente trabalhou, tipo assim, tentando fazer uma coisa legal, mas com materiais bem em conta. Quando vocês verem aqui, vocês podem registrar para vocês repararem, mas a cerâmica da parede tem, tipo, algumas imperfeições, porque foi uma cerâmica bem maravilhosa que a gente comprou, até porque só essa parede da cozinha aqui gastou uma quantidade boa de cerâmica. Na época, eu acho que a gente deu, foi R$12,00 um metro dessa cerâmica. Aqui no nosso armário, não sei se dá para vocês notar uma diferença de cor, vocês estão vendo? Isso aqui foi um, tipo, uma ideia nossa, a gente não postou, mas a gente acha super legal. Vai dar para vocês verem aqui por baixo, aqui já rasgou um pedaço. A gente colocou, não é com um pedacinho para vocês verem aí, que está rasgado aqui, que a gente puxou o micro-ondas. A gente aplicou um adesivo transparente para estar protegendo o móvel. Aí, por isso que deu um tom de cor diferente, deu um brilho como se fosse invernizado, mas é porque é adesivado com um adesivo transparente. Aí, a gente pode estar jogando água aqui em cima sem problema com o bolo. Foi uma ideia nossa para reaproveitar, na verdade, um plástico que a gente adesivou o fliperama. Eu fiz isso no fliperama, para proteger o adesivo dele. E aqui, como vocês podem ver, um dos nossos, acho que foi até o nosso último projeto, esse aqui, é a tampa Pocop Top. No dia, a gente fez a noite também, e eu acabei que eu não tinha invernizado ele por dentro, então eu não mostrei. Você pode estar usando como bandeja. E é uma tampa bem legal. Estamos usando ela aqui. O nosso porta-tempera, como vocês devem lembrar, eu aproveitei que quando eu estava invernizando a tampa, invernizei também ele, né, que ele estava na cor natural. Nosso armário de PVC. Como eu comentei com vocês, os detalhes, que eu tinha trocado o puxador, essa coisa toda. E isso aqui a gente não mostrou, a prateleirazinha que a gente fez, aproveitando um MDFzinho que a gente tinha aqui perdido. E a gente, na verdade, não deixa nada se perder, né. Vamos continuar. Aqui a nossa áreazinha da lavanderia. Aqui na áreazinha da lavanderia, nós usamos também uma outra sobra de MDF, para fazer uma prateleirazinha aqui. E aqui mais uma adaptação nossa. O que que houve aqui? Quando fizemos a área, minha esposa não queria tanque. Então, resumindo, a área não estava preparada para um tanque. Depois ela resolveu o que queria, um tanque. E não tinha parede, eu não queria muito trabalho. O que que eu fiz? Furei a pia novinha, coloquei a torneira na lateral, como vocês podem ver. E aqui embaixo também, se vocês notarem uma outra adaptação. Aqui nós já tínhamos uma torneira, que a gente usa para lavar o aquário e encher ele às vezes. Ao invés de pegar e colocar o lix e fazer a adaptação certinha, eu peguei a adaptação direto na torneira. Que aí, quando eu precisar, eu pego e fecho a torneira, tiro ali a conexão e eu uso a mangueira aqui dentro de casa para lavar o aquário e eu encher tranquilamente. Bom, vamos passar aqui o nosso banheiro social. É bem normalzinho, nada de demais. E aqui nesse banheiro em si não tem praticamente nenhum projeto não que a gente executou. Mas para vocês estarem vendo mesmo como é que é, o box tem um tamanhozinho, tá legal. Mas eu sei, aqui não tem muita coisa para mostrar não. Bom, vamos estar passando agora para a outra sala, que é a sala que está em uso com a gente agora. Nessa outra sala aqui, a gente já tem aquele sofá, nós fizemos o vídeo reformando ele, né? Que foi o sofá achado na rua, que estava jogado. Temos aquela rodinha que a gente usou como mesa, que eu queria dizer com verniz imbuia, também postei o vídeo. Temos esse rack, que eu não fiz o vídeo da construção dele porque... Eu queria fazer ele, mas eu ainda não tinha formada na cabeça de como seria o projeto. Tipo, para mim estar fazendo vídeo, eu tenho que saber todinho, onde, o que eu vou montar, como que eu vou montar, para me dar uma sequência legal e não ficar perdido. E com o rack, eu queria, mas ainda não sabia como fazer ele detalhadamente. Bom, vou mostrar para vocês agora aqui o corredor e o quarto das crianças, que a gente tem que dar continuidade para lá. No corredor aqui, nós aproveitamos essas palettes daquele painel. Se vocês lembram que eu fiz um painel para a TV, eu aproveitei e coloquei ele aqui e fiz essa tampa também para o aquário. Aí fizemos essa lumináriazinha, mas eu achei ela muito simples para poder estar postando. Achei super fácil, aí eu achei muito interessante de postar. Tem esse quadrozinho negro para as crianças na piscada. Aqui é o quadro das crianças. Olha elas ali na cama, elas gritando. O quarto delas é, ainda está faltando uns móveis ainda, a gente estava a comprar o guarda-roupa para elas e para a gente, que eu tinha comentado em um outro vídeo. Temos esse, os nichozinhos aqui na parede, que nós fizemos no começo da reforma, para estar colocando os livros, essa coisa toda. E é isso aí, de enquanto. Vamos estar passando para a varanda. Aqui na varanda, não sei se vocês perceberam, mas temos dois acessos. Porque nós fizemos esse acesso aqui no começo, e depois que já estava tudo pronto, isso aqui ia ser um quarto, na verdade eu tinha pedido para ser um quarto de jogos. E a gente pegou um dois de plano e abrimos aqui o acesso para a varanda para ficar mais amplo, né? Depois da primeira reforma, aqui já era branca, estava pintado, mas mudamos a cor mais uma vez. E compramos essas plaquinhas, são super legais. Tem umas de ferro, umas de MDF. Essas de ferro eu dei baratinho, tem uns... Foi 5 reais, se não me engano, cada peça. Essas de MDF, também é 150. Super legal. Aqui está o meu bazinho, o primeiro que eu fiz. Primeiro que eu fiz e postei. Aqui uma bandejazinha de café da manhã, que eu fiz também o vídeo, postei. O dia do namorado. A luminária. De PVC. Também está aí no canal. Tem aquela... O suporte assim também para... Para o Xandu ali, que também está lá no vídeo. Aqui, como vocês viram, foi a adaptação do nosso aquário que nós fizemos. Aqui, aí dá para os dois lados, tanto para a varanda quanto para o corredor. Essa peça eu fiz para a minha esposa, quando eu botou no planta. Nesse aqui eu não postei. Temos esse... O balcão de pátio, que foi o primeiro que eu postei também. Depois eu postei aquele da cabeceira, né? Como vocês devem lembrar. Vamos aqui agora para o nosso quarto. Aqui no nosso quarto, uma das últimas áreas que a gente postou, foi essa aqui, né? Que eu fiz tipo um escritóriozinho aqui. Aqui tinha os espelhos. Mas já vou explicar para vocês que não deu certo. Por quê? Essa parede aqui toma o sol. Então, com o tempo, ele acabou começando a descolar o silicone. Não aguentou a temperatura. Aqui esquenta bastante ao dia. Aí tem o plástico, né? Que a gente colou do lado aqui. E toda a mesinha que a gente fez também. Está no vídeo. Nosso quarto, que é um pouco mais cheio de projetos, como vocês podem ver, né? Tem os dos últimos projetos. Aqui é uma boxe, a cabeceira. O plástico de parede que a gente colocou já faz algum tempo. Aí temos o aparador, que fizemos também, bem recente. A gente até filmou. Demos uma pintura aqui na parede e instalamos o aparador. E o último cômodo aqui para o nosso banheiro. Que é o que o pedreiro terminou ontem. Está aqui para vocês verem. Aqui uma ideia da minha esposa também. Pesquisou na internet. Achamos essa ideia super legal. Aí mandamos o pedreiro fazer. Essa pia, a gente também reaproveitou ela. Ela era do apartamento do meu irmão. Como vocês devem conhecer o modelo, tem um móvel embaixo normalmente. Aí lá teve um vazamento de água. O apartamento fica desocupado, parada. Aí estragou o móvel totalmente. E aí a gente pegou e trouxe o vidro. E a cuba. Aí agora que a gente veio aproveitar. Acabou que a gente até teve que cortar um pedaço dela. Como vocês podem ver, a gente usou o corte também. Como a gente explicou em um dos vídeos. Cortando o vidro. Usamos aquele mesmo corte. Esse vidro não é temperado. Aí deu para cortar, eu vou aproveitar. Bom, no geral, é isso aí. Nosso banheiro, pô, foi a sereja do bolo. Ficou muito legal mesmo. Tipo, antes dele era a nossa varanda. Era o nosso favorito. Agora já passou para o banheiro. É tudo assim, o material, agora eu disse para vocês, nada muito exuberante, nada muito caro. Essa cerâmica mesmo aqui é a mesma do piso. A gente pagou nela 15 reais por metro, é o piso da casa toda. Aí nós botamos ela, nós resolvemos botar ela na parede, porque o desenho dela é super legal. Fica parecendo granito. A banheira, a gente comprou ela, eu acho que eu comentei, a gente comprou ela de um mostruário. Ela saiu super em conta para a gente. Na época a gente deu 600 reais. Mas, contando que ela não tinha os acessórios nenhum, nós tivemos que comprar tudo a parte. Mas mesmo assim, ainda ficou super em conta. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó. Minha princesinha querendo aparecer, falando que ela comeu, estava comendo batatinha. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Tipo, a gente só tem a agradecer mesmo. Primeiramente, a gente agradece a Deus, né? Porque, apesar da gente não ser, tipo assim, muito religioso, frequentar uma religião fixamente, mas a gente acredita muito. Porque, graças a Deus, Deus provém para a gente de todas as nossas necessidades. Nem mais, nem menos. Ele provê o necessário para a gente. Porque, como vocês sabem, né? Quem tem disposição e trabalha, Deus ajuda. Isso é certo. E, segundo, agradecer ao meu cunhado, né? Porque, pô, ele foi o pedreiro que fez tudo isso aqui. Fez um preço super em conta para a gente. Ajudou a gente bastante. Está junto com a gente aí, uns dois anos ou mais nessa obra. E agradecer a vocês por estarem aí prestigiando o nosso canal. O nosso canal crescendo a cada dia a mais. E é isso aí. Quem gostou, deixa o like aí. Se inscreva no nosso canal. Compartilha aí. Ativa o sininho para receber as notificações. Manda um joinha aí para o pessoal, galera. Vai, manda tchau. Vai, Caio, velho. Dá tchau. Fique no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.